Levanta Abraão Não te lembres mais Abençoar-te-ei E te engrandecerei Em ti serão benditas Todas as nações Eis que faça aliança contigo Foi o mesmo que te escolheu Mas ainda aprovado serás No monte de Deus Pelo meio então dos animais Só o Senhor poderia passar Abraão tu ainda estarás A prova com Deus No monte de Deus Monte Moriá Lugar de aliança Deus prova tua fé Pra entregar tua herança Abraão Deus pediu o impossível Pela fé Abraão lhe deu Confirmando a maior Aliança entre o homem e Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Eis que faça aliança contigo Foi o mesmo que te escolheu Mas ainda aprovado serás No monte de Deus Pelo meio então dos animais Só o Senhor poderia passar Abraão tu ainda estarás A prova com Deus No monte de Deus Monte Moriá Lugar de aliança Deus prova tua fé Pra entregar tua herança Abraão Deus pediu o impossível Pela fé Pela fé Abraão lhe deu Confirmando a maior Aliança entre o homem e Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Abraão Eu agora sei que temes a Deus Aprovado Agora fez aliança com Deus Monte Moriá Lugar de aliança Deus prova tua fé Pra entregar tua herança Abraão Deus pediu o impossível Pela fé Abraão lhe deu Confirmando a maior aliança Entre o homem e Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Abraão Eu agora sei que temes a Deus A provada agora fez aliança com Deus Monte Moriá Lugar de aliança Deus prova tua fé Pra entregar tua herança Só Abraão Deus pediu o impossível Pela fé Abraão lhe deu Confirmando a maior aliança Entre o homem e Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Quem daria o Isaac seu em oferta a Deus Abraão Eu agora sei que temes a Deus A provada agora fez aliança com Deus Eu agora sei que temes a Deus Eu agora sei que temes a Deus Eu agora sei que temes a Deus Tchau, tchau.